Olá, bem-vindos a mais uma edição do Pulso, o programa de entrevistas do Outra Saúde. Eu sou a Gabriela Leite e hoje a nossa convidada é a Ana Paula Bortoleto Martins. Ela é professora da Faculdade de Saúde Pública da USP e integrante do NUPENS. O NUPENS é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde. Ele é ligado à Universidade de São Paulo e formado por professores e pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública e de outras instituições acadêmicas do país. O objetivo do NUPENS é desenvolver pesquisas populacionais em nutrição e saúde. O NUPENS foi responsável pela criação da NOVA, uma classificação alimentar que leva em conta a natureza e o nível de processamento dos alimentos. A classificação entende que a extensão e o propósito de processamento a que os alimentos são submetidos determinam não apenas seu conteúdo e nutrientes, mas outros atributos com potencial de influenciar o risco de obesidade e de várias outras doenças relacionadas à alimentação. Daí vieram as categorias que a gente usa bastante hoje de alimentos ultraprocessados, processados, minimamente processados e in natura. A Ana Paula me corrige se eu estiver errada. Em termos gerais, a Ana Paula vai falar melhor também, quanto menor o processamento, mais saudável é o alimento. O NUPENS também foi parceiro na concepção do Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado em 2014 pelo Ministério da Saúde, que virou referência mundial desde então. Hoje, então, a gente vai falar de alimentação e dos impactos na saúde. Bem-vinda, Paula. Muito obrigada. Um prazer estar aqui, Gabriela. Um prazer te receber. Queria que você começasse falando um pouco sobre o desenvolvimento da nova, da classificação de alimentos, que foi de 2019, né? Foi, até 2009. Eu acho a história bem interessante, porque o NUPENS já estuda a alimentação no Brasil já há muitas décadas e sempre tentando buscar as informações que a gente tem populacionais sobre alimentação, né? Para entender como que são os padrões alimentares no Brasil como um todo. E, para isso, a gente utiliza as pesquisas de orçamentos familiares, que são realizadas de tempos em tempos pelo IBGE, que têm um objetivo principal de calcular índice de inflação e preço de alimentos, mas que o NUPENS começou a utilizar para analisar a qualidade da alimentação. Nas primeiras pesquisas, a gente tinha disponível só os dados sobre compra de alimentos, não tinha o dado do consumo em si, né? Mas isso já era uma informação super relevante para poder saber como que é o hábito das famílias, principalmente num contexto em que as pessoas, principalmente, consomem alimentos dentro de casa. Então, era informação sobre o que o IBGE coleta informação de uma semana da família, com dados administrativos do Brasil todo, tudo que aquela família comprou para consumir no domicílio é registrado. Então, esses dados fornecem informações, por exemplo, sobre quanto que as famílias compram de óleo, sal e açúcar, né? Para cozinhar em casa. E o que daí a gente, o que foi observado é que a gente tinha um aumento da obesidade, excesso de peso e doenças crônicas no Brasil, né? Da década de 90 para cá, principalmente, mas uma redução na compra de óleo, de açúcar e de sal para cozinhar. E sempre identificando, né? Sabendo que são os nutrientes que estão associados à obesidade, açúcar, gorduras, como que pode estar diminuindo e a obesidade aumentando. E aí, então, foi que o professor Carlos Monteiro, junto com outros colegas que estavam no NOPEIS na época, começaram a olhar para outras características dos padrões alimentares que estavam aumentando e que podiam explicar o aumento da obesidade. E aí que eles conseguiram identificar essas categorias que estavam relacionadas, né? Já o aumento da obesidade, como o aumento do refrigerante, de bolacha recheada, de refeições prontas, de panificados doces. E aí conseguiram construir, né? Esse conceito e organizar a forma da gente olhar para a alimentação com essa perspectiva do objetivo e da intensidade do processamento industrial e criar a classificação nova. Porque os outros guias alimentares, eles levavam em conta carboidratos, essas coisas, não? Gordura, como é que era? Sim, até 2009, se tinha muito esse foco principal de olhar para os nutrientes, né? Olhar como que era a quantidade de carboidrato, proteína e gorduras nos alimentos. E tinha muito aquela, muito forte, aquela imagem da pirâmide alimentar, né? Que tinha na base os carboidratos, no topo as gorduras e o resto distribuído ao longo da pirâmide. Só que, quando você olhar para a pirâmide, você tinha ali na base arroz e bolacha, água e sal, como sendo na mesma categoria de ser consumido. E no topo, gorduras, tipo sorvete e azeite, como sendo uma mesma categoria. Então, realmente era uma distorção de olhar só para os nutrientes exclusivamente para fazer recomendações sobre alimentação saudável. Sim, e a classificação nova são os alimentos in natura, que são os alimentos como frutas, não? Isso, é. O primeiro grupo é os alimentos in natura e os minimamente processados. Ah, tá, um grupo só. Inclui o arroz, o feijão, os alimentos que são secos, ou que você retira apenas a casca, ou que são só congelados, ou que são fracionados, e não tem uma modificação da estrutura do alimento que vem na natureza. O grupo dois é o de ingredientes culinários, que são usados para preparação de refeições, né? Como óleo, açúcar e gorduras. O grupo três são os processados, que daí são aqueles alimentos que você ainda utiliza, né? A matriz alimentar original do alimento, como, por exemplo, legumes, milho, cenoura, mas adiciona sal, açúcar e óleos e gorduras para que eles conservem por mais tempo ou tenham um paladar diferenciado, como, por exemplo, enlatados, ou então doces em caldas, que já vem pronto. E aí sim, os ultraprocessados, que são os alimentos que realmente sofreram vários níveis de processamento industrial, com a adição de substâncias que muitas vezes são só de uso industrial, como extratos, xaropes, hidrolisados, isolados, né? De proteínas, que a gente vê na lista de ingredientes. E ainda os aditivos alimentares, que são colocados em pequena quantidade, mas que fazem uma super diferença, porque eles mudam a cor, a textura, o cheiro, a crocância do produto final, fazendo com que eles se tornem hiperpalatáveis, né? Que é como a gente costuma falar. Entendi. Tenho uma dúvida pessoal. Cerveja é ultraprocessada? Então, na classificação nova, original, a gente não costuma classificar todos os alcoólicos, né? Mas cerveja não seria ultraprocessada, mas os destilados sim. Ah, sim. Os destilados são? Porque... É. Essa é uma discussão que acho que está chegando bastante nas pessoas agora, no meu grupo de família, as pessoas têm falado muito sobre isso. Mas ela não é, enfim, acho que o ideal não é pensar nela de um ponto de vista individual, né? É uma questão mais de saúde pública. Inclusive, tem vários estudos saindo recentemente, mostrando que os brasileiros estão... Ainda consumem, se não me engano, mais alimentos naturais do que ultraprocessados, mas essa tendência está se invertendo, né? Estão consumindo mais ultraprocessados, é isso? É, isso mesmo, Gabriela. Com os dados das pesquisas de orçamentos familiares, né? Que eu comentei antes, a gente vê que a tendência é de aumentar o consumo de ultraprocessados e diminuir os alimentos in natura e minimamente processados. A gente tem hoje por volta de 19% das calorias consumidas pelos brasileiros são dos ultraprocessados. E, infelizmente, a tendência segue crescendo, né? Apesar das muitas evidências, apesar do guia alimentar estar publicado, quase completando 10 anos, a gente tem ainda uma dificuldade de garantir que a população consiga seguir as recomendações do guia justamente porque não é uma questão de escolha individual, né? É uma questão de todo um ambiente alimentar, que a gente costuma falar, que favorece o consumo desses produtos. Então, cada vez mais baratos, cada vez mais disponíveis em todos os lugares, com uma publicidade super agressiva para persuadir as pessoas a consumir mais e com, muitas vezes, mensagens e informações que podem causar confusão no consumidor, achando que aquele produto é saudável, mas, na verdade, não é tão saudável assim. O Brasil tem uma coisa curiosa, que os mais pobres comem melhor do que os mais ricos, não? Comem menos ultraprocessados, não é isso? Você está mudando? Como é que está isso? É, está mudando um pouco. Em relação a ultraprocessados, é verdade que os mais pobres consomem menos ultraprocessados, mas tem um acesso a menor diversidade de alimentos, né? Não conseguem garantir aí toda a qualidade e a diversidade necessária. A população que está num nível maior, socioeconômico, ela começa a apresentar redução, inclusive, do excesso de peso e obesidade, conseguindo aí a tendência dos países mais ricos em que a classe mais favorecida economicamente está se beneficiando disso, enquanto os mais pobres ainda estão expostos cada vez mais a mais ultraprocessados. E por que está crescendo essa exposição a só as propagandas? É porque a comida está cara? Porque, enfim, os ultraprocessados são mais baratos, né? Ainda mais na cidade. É, então, acho que essa mudança aconteceu, inclusive, com mais intensidade durante a pandemia, né? Porque a gente tinha antes essa tendência de ver que o preço ultraprocessado está ficando mais barato, porque eles usam matérias-primas que são baratas, né? Principalmente aí farinha, açúcar, soja, que se beneficiam também aí de subsídios do agronegócio e todo o sistema alimentar que favorece a produção dessas matérias-primas. Acho que o marketing agressivo, porque, obviamente, não só a gente sabe desse percentual de consumo, as indústrias fazem esses estudos, e o que a gente sabe é que em países mais ricos, como nos Estados Unidos e alguns países na Europa, Canadá, o consumo de ultraprocessados já está altíssimo, então o mercado já está saturado, eles não estão conseguindo aumentar mais a margem de compra. Diferente dos países aqui do sul global, então não só o Brasil, como outros países da América Latina, países na África e na Ásia, hoje que estão sendo alvo de mais intensidade de publicidade, de estratégias comerciais, inclusive para se aproveitar das crises econômicas, né? A gente tem uma crise econômica, não ter um favorecimento para a produção de comida de verdade nas políticas agrícolas brasileiras, precisar ter uma reestruturação no abastecimento alimentar para garantir que o alimento saudável seja mais acessível, mas, enquanto isso, as indústrias de alimentos estão se aproveitando desse espaço e explorando muito o mercado que eles sabem que tem espaço para crescer. Sim, e nesse sentido o Brasil aprovou uma lei recentemente, né, da rotulagem, agora a gente está começando a ver nos supermercados, as embalagens com os rótulos na frente que indicam os teores de açúcar, gordura e sódio, né? Como é que foi isso? Foi uma luta bem longa, né? Foi, foram muitos anos aí de discussão, liderados pela Anvisa, né, que é o órgão responsável em ter estabelecido as regras de rotulagem, e o resultado final ficou aquém do que a gente gostaria, mas acho que já representa um avanço de um posicionamento político, né, no Brasil, de reconhecer a necessidade de ter políticas desse tipo. A rotulagem frontal, ela é a medida recomendada, né, pela Organização Mundial da Saúde como uma estratégia para que as pessoas consigam fazer escolhas melhores e mais saudáveis, e essa abordagem de ter a informação alto em, que muitos países já usam uma abordagem até mais avançada, que é no formato de octógonos, que são os alertas mesmo, isso faz com que a gente consiga equilibrar um pouco, um pouco, o quanto tem de informação ali no rótulo que estimula as pessoas a comprar mais esses produtos, né? Então, vai aparecer essa informação nos produtos que são, assim, os que têm maiores teores de açúcar, gordura, saturada e sódio. Infelizmente, nem todos que deveriam receber vão receber a lupa, então a gente vai precisar continuar lendo lista de ingredientes para ver se é ultraprocessado ou não, ficar atento aí com a publicidade que, às vezes, parece que é saudável, mas não é, mas a lupa já vai ajudar a reconhecer os que são, assim, os que têm maior potencial de ter risco para a saúde. E segundo os estudos de vocês, isso faz diferença, essa informação, se as pessoas saberem, tendo rótulo, as pessoas saberem a questão da lista de ingredientes, né, que é do que tem mais quantidade para o que tem menos, não é isso? É isso mesmo, a gente vê que a informação no rótulo, claro que não isoladamente, né, ela é uma das formas de mudar a escolha alimentar, porque ao ter essa informação no rótulo, a pessoa pode conseguir fazer uma escolha de mudar de categoria, mudar de marca e poder escolher um alimento que tenha menor teor desses nutrientes. isso também tem um efeito colateral positivo da tentativa das indústrias de mudarem o seu portfólio de produtos para não querer receber a lupa, que tem uma tendência de ser positiva a longo prazo, e os efeitos depois disso é que a gente vê uma redução no consumo desses alimentos e que mais longo prazo tem um efeito na redução das doenças relacionadas ao consumo excessivo a esses produtos. Acho que eu diria que a rotulagem é o primeiro passo para que isso aconteça, e a rotulagem de advertências é a que tem se mostrado a mais efetiva para ajudar o consumidor a identificar esses riscos à saúde, né. O ideal é que a gente consiga avançar para que a Anvisa restringe ainda mais esses critérios para mais alimentos ultraprocessados apresentarem essa lupa, né, e ampliar essa informação, e que a gente consiga associar essa rotulagem a outras políticas que podem potencializar esse efeito, como, por exemplo, restringir a publicidade infantil dos produtos que tiverem a lupa, não permitir que eles sejam comercializados em nenhuma escola, nem ao redor das escolas, ter uma tributação maior para os produtos que tenham a lupa, tudo isso para favorecer e dar mais espaço e mais chance, né, de consumir os alimentos que são os mais saudáveis. Então, acho que é um primeiro passo, eu diria, e que estamos seguindo na direção de conseguir garantir aí mudanças para melhorar a alimentação no Brasil. Essa questão da tributação, fala-se um pouco em tributar alimentos ultraprocessados, né, a questão da publicidade também, isso funciona a tributação dos alimentos? Sim, a gente já tem muitas experiências positivas no mundo, acho que aqui tem mais evidências é no México, mostrando que aumentar o preço das bebidas açucaradas faz com que tenha uma redução no consumo, o impacto na redução de doenças relacionadas, sem ter nenhum prejuízo na economia, eles inclusive têm estudos que mostram que o mercado se adapta, não tem redução de empregos, enfim, tem impactos econômicos, são equilibrados. Aqui no Brasil a gente tem dois problemas, né, que além de não ter uma tributação maior para ultraprocessados, bebidas ultraprocessadas, né, que eu acho que é o que a gente tem mais evidência hoje no mundo, a gente ainda tem um subsídio que é oferecido para as empresas de refrigerantes que produzem na Zona Franca de Manaus, que além de não pagar imposto, elas ainda ganham um benefício do governo para poder produzir parte da cadeia de refrigerantes lá na Zona Franca. Então, acho que a gente tem dois problemas para enfrentar. Agora, com a discussão da reforma tributária, tem uma chance aí do tema ter mais evidência, mas ainda com muitas dificuldades, porque a gente ainda tem muita resistência dos setores comerciais para olhar para a questão da alimentação saudável nessa perspectiva da classificação nova e dos ultraprocessados. Ainda se tem muito uma defesa de que não existem alimentos bons e ruins, que todos os alimentos têm que ter benefício, porque os alimentos devem ser oferecidos à população, né, num contexto ainda de insegurança alimentar, mas acho que tem uma necessidade de que a gente consiga avançar nesse momento e, pelo menos, ter algum tipo de restrição, algum tipo de tributação diferenciada para bebidas ultraprocessadas. É o que a gente já sabe que vai ter um impacto positivo na saúde pública. A OMS recomenda que seja... Desculpa. A OMS recomenda que seja um aumento de pelo menos 20% no preço das bebidas para que se consiga ter um impacto positivo na saúde pública. As bebidas ultraprocessadas são os refrigerantes e os sucos, aqueles... Néctares de... Néctares, sucos em pózinho, aqueles em pó também, bebida láctea também. E acho que a gente acabou não falando, mas quais são os principais problemas da saúde que os ultraprocessados causam? Bom, a gente já tem muitas evidências que mostram que os ultraprocessados estão associados a aumento do ganho de peso, obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, alguns tipos de câncer, mortalidade prematura. Tem estudos também recentes que mostram a associação de ultraprocessados com... Piora na saúde mental, com casos de depressão e demência. Então, é um conjunto bem robusto de evidências, inclusive com estudos que acompanham as pessoas ao longo do tempo e mostram que as pessoas que consumiram mais ultraprocessados envolveram mais essas doenças. e estudos que... Um estudo clínico que ofereceu para um grupo de pessoas ultraprocessados à vontade e não ultraprocessados. E o grupo que consumiu ultraprocessados apresentou um ganho de peso, assim, absurdamente maior, até chegando ao ponto de ter que interromper o estudo clínico. Então, é realmente bem preocupante esse aumento do consumo de ultraprocessados diante das evidências que a gente tem disponíveis que mostram esses problemas na saúde. Entendi. E o guia... Eu queria falar mais do guia alimentar da população brasileira. Ele é de 2014, né? Sim. Fico curiosa com esse pioneirismo no Brasil. O que possibilitou esse pioneirismo? Enfim, é do Nupense, mas eu imagino que das instituições brasileiras para criar esses novos parâmetros da alimentação e por que o Brasil, assim, o que temos de... Ah, eu acho que... Acho que... É, acho que por ter essa primeira discussão mais acadêmica, né, que começou em 2009, com publicações, discussões sobre o tema, a gente estava num momento político muito favorável, em que se tinha um favorecimento das políticas públicas de segurança alimentar, e ainda a presença da professora Patrícia Jaime, que fazia parte do Nupense, já na época, e conhecia os trabalhos que tinham uma relevância internacional, já na época, e a necessidade de revisão do guia alimentar anterior, né, essa foi a segunda edição do guia alimentar, já tinha uma primeira edição que foi publicada no começo da década de 2000, e existe, inclusive, uma recomendação internacional da FAO, que os guias alimentares precisam ser revistos de tempos em tempos, de acordo com a atualização das evidências científicas. Então, a professora Patrícia Jaime, estando na coordenação de alimentação e nutrição, identificou essa necessidade de revisão do guia alimentar, e convidou o Nupense para assessorar tecnicamente o desenvolvimento do guia alimentar. Então, com isso, desde o começo, foi um processo, né, de discussão, que durou, se eu não me engano, dois anos, começou em 2012, e que trouxe a perspectiva da classificação nova, agregando, obviamente, muitos outros conhecimentos e saberes sobre, por exemplo, a ato de comer, é o que a gente fala de comensalidade, de agregar as informações da pesquisa de orçamentos familiares, com imagens reais do que as pessoas consomem pelo Brasil afora, sem a presença de ultraprocessar, são para mostrar que as recomendações do guia eram realmente factíveis, né, irreais, enfim, aí foi um processo de partir da classificação nova e agregar a construção de conhecimentos e saberes com diferentes atores que trabalham com alimentação saudável no Brasil. E aí, felizmente, se aproveitou essa oportunidade e o Brasil acabou sendo um pioneiro, e hoje já tem muitos países adotando essa abordagem também nos seus guias alimentares. Antes disso, a gente tinha uma abordagem muito prescritiva, né, do guia alimentar que a gente fala, porque era uma coisa de recomendação de porções, de cálculos, e isso para um guia alimentar é algo que fica muito restrito, porque a gente tem, exige uma recomendação que seja de falar sobre a qualidade da alimentação, mas não sobre a quantidade, né, como que você vai fazer uma recomendação para a população como um todo que tem características biológicas completamente diferentes, né, de necessidades. Então, acho que ele avançou de trazer a classificação nova, mas também de trazer essa abordagem de falar da qualidade da alimentação sem ser nessa forma prescritiva e medicalizada, né. Interessante. E quais são os parâmetros, então, são, além da classificação nova, o que que se recomenda no geral? Não tem recomendação de quantidade. São dez passos, né, assim, que não tem recomendação de quantidade. O guia fala sobre preferir, né, preferir os alimentos in natura e preparações culinárias à base desses alimentos a ultraprocessados, que essa é a regra de ouro, mas o guia também fala sobre estimular você a comer em companhia, comer em um local tranquilo, valorizar o tempo da alimentação e compartilhar as tarefas relacionadas à alimentação, para que isso não seja responsabilidade de apenas uma pessoa na família, geralmente a mulher, que acaba assumindo todas as responsabilidades, a responsabilidade de compartilhar essas tarefas, fala sobre preferir comprar alimentos em lugares que ofereçam mais alimentos in natura, tomar cuidado com a publicidade, que muitas vezes não vai direcionar as escolhas alimentares dos alimentos mais saudáveis, e por aí vai, assim, e acho que essa é a linha de falar sobre alimentação saudável de uma forma que considere o contexto da alimentação e favoreça os alimentos em natura em diferentes dimensões da vida social das pessoas. O guia é para as pessoas, não é para profissionais de saúde apenas. Interessante, porque vai além do só que você está ingerindo, né, sobre desrespeito à alimentação ou ao ato da alimentação, né? Você estava falando um pouco antes, acho que era ambientes alimentares? Ambientes alimentares, sim. O que são os ambientes alimentares? Você pode falar um pouco mais? Sim, os ambientes alimentares, eles são todos os espaços e sejam eles físicos, mas também de legislação, institucionais, em que se tem aí a interação dos alimentos com as pessoas. Então, por exemplo, pensando em espaço físico que é mais fácil, as escolas, restaurantes, centros comunitários, praças, espaços esportivos, onde as pessoas se relacionam e consomem alimentos, supermercados, locais onde se compre e vende alimentos. O ambiente alimentar também inclui a questão da rotulagem, a gente fala ambiente alimentar da informação, que é a informação no rótulo, a publicidade como uma forma também de dialogar as pessoas com os alimentos e por aí vai. A questão do preço de alimentos também é um determinante considerado como parte do ambiente alimentar e é considerando isso que a gente identifica a necessidade de ter políticas que favoreçam em cada um desses elementos os alimentos in natura e não ultraprocessados. Entendi, interessante. O Nupense também está fazendo uma pesquisa, a pesquisa Nutrinet, a pesquisa sobre alimentação dos brasileiros. Eu, inclusive, participo, gosto muito de participar. Ah, que legal. Você pode explicar um pouco o que é e o que se pretende com ela? Claro. O Nutrinet é um estudo que pretende acompanhar 200 mil pessoas, 200 mil brasileiros para conhecer como que é o seu perfil de alimentação e estudar a relação desse perfil de alimentação com diferentes tipos de doenças. Hoje o Nutrinet já tem 100 mil pessoas cadastradas, mas ainda falta receber mais pessoas para conseguir ter dados mais relevantes e próximos ao que a gente observa no Brasil como um todo. Mas a gente já tem várias informações interessantes que saíram da pesquisa que mostram, por exemplo, como os padrões alimentares durante a pandemia acabaram modificando e estimulando o consumo de ultraprocessados em relação à in natura. A ideia é que as pessoas possam responder periodicamente questionários online sobre saúde e alimentação. A pesquisa é toda online para participar é só morar no Brasil e ter pelo menos 18 anos. E aí, de tempos em tempos, ela vai receber o contato da equipe do Nutrinet para responder esses questionários. São totalmente anônimos, nenhuma informação pessoal vai ser divulgada nem compartilhada. A ideia, o que é importante, é realmente ter a informação da população como um todo e ao longo do tempo. E isso é a evidência científica de melhor qualidade para conseguir fazer essas associações entre a alimentação e o desenvolvimento de doenças. é uma iniciativa que está inspirada em outros países que já avaliaram, por exemplo, a população nos Estados Unidos, na França, que já mostraram, por exemplo, que aquela dieta mediterrânea, que é super famosa, oferece proteção para as pessoas em relação a doenças do coração. Então, inspirado nesse exemplo de outros países, o Nupense agora lidera a Nutrinet, tem o financiamento do Ministério da Saúde, do CNPq, e deixar aqui o convite para quem puder participar, vão saber que você já participa, e o site é nutrinetbrasil.fsp.us.br. É interessante porque você recebe a cada alguns meses, eu recebo por e-mail, e você tem que falar sobre a alimentação do dia anterior, geralmente eu só comei porcaria no dia anterior, o pior dia da semana. Quando que começou e até quando vocês pretendem fazer? Bom, acho que a ideia é não ter um prazo específico para terminar, começou em janeiro de 2020, então realmente acabou pegando toda a pandemia desde o começo, mas a intenção é que a gente consiga acompanhar pelo menos por 10 anos, e esse é um tempo que vai nos ajudar a saber muito sobre alimentação e doenças, mas depois de 10 anos a gente espera que possa continuar. Entendi, e vocês estão fazendo pesquisas intermediárias, já fizeram algumas, não é isso? Sim. Já estão analisando, tem análises, né? Ainda já estão sendo feitas várias análises, eu pessoalmente não integro a equipe da Coorte Nutrinet, então eu não posso falar muitos detalhes, mas sim, já tem muitas pesquisadoras fazendo análises intermediárias, e eu acredito que ainda esse ano vão ser divulgados já outros estudos que já mostram principalmente aí esse período da pandemia que já foi possível coletar muitas informações sobre o perfil de alimentação na população. Entendi. Tem uma outra pergunta que eu pensei agora sobre a questão da alimentação enfim, natura, processada, estão surgindo nos últimos anos esses alimentos que são plant-based, carnes feitas, carnes do futuro, carne feita de planta, como é que vocês veem isso? O que significa isso? Isso é bom? Isso é ruim? Então, esses alimentos estão surgindo muito porque a gente tem hoje essa urgência de lidar com as questões climáticas, e o consumo de carne, a pecuária é um fator que está muito relacionado realmente a esses impactos ambientais da produção de alimentos. apesar de serem produtos que realmente oferecem essa redução relativa e significativa do impacto ambiental, no geral eles são ultraprocessados, porque eles têm ingredientes vegetais, mas geralmente eles têm que ter adição de aditivos alimentares ou de substâncias industriais para garantir a textura, a crocância, para aparecer carne e continuar sendo divulgado como substituto imediato de carne, hambúrguer do futuro, essas coisas. Então, a grande maioria ainda, pelo que a gente tem acompanhado, é ultraprocessado. É uma contrapartida que tem que ser acompanhada e tentar reduzir impactos ambientais fazendo escolhas que não necessariamente vão trazer daí impactos negativos para a saúde. E são alternativas que continuam na indústria, na grande indústria de alimentos. Exato. Talvez as soluções vão mais ajustar nos pequenos produtores, não? É. Enfim, diversificar a alimentação. É, seguir uma lógica de ter produção em larga escala, usando matérias primas que vão ser utilizadas que vêm do agronegócio, também, com publicidade agressiva. Então, tem todo esse conjunto aí de características que vão desfavorecer aí o padrão alimentar saudável e, de uma certa forma, não, e por isso, eu diria que, inclusive, não contempla todas as dimensões da sustentabilidade também, né? Então, a intenção da gente conseguir construir soluções que considerem todos os impactos, que hoje, inclusive, a gente fala da sindemia global, né? Que é a conexão dos problemas de obesidade, de desnutrição e carências nutricionais com as mudanças climáticas. E isso são problemas que têm relações e causas comuns, e a gente sabe que os sistemas alimentares têm que se renovar para enfrentar questões climáticas, mas se a gente olhar só para a mudança climática sem considerar outros fatores, a gente vai acabar chegando em soluções que vão ser parciais. Sim, com certeza. Então, acho que é isso. Tem alguma outra coisa que você gostaria de acrescentar, de falar? Acho que não, Gabriela, falamos bastante. Sim, foi muito bom, obrigada. Eu queria terminar, passar o chapéu aqui para quem está assistindo a gente. Outras palavras, todo o nosso conteúdo de Outras Palavras e do Outra Saúde são gratuitos e a gente é sustentado principalmente pelos nossos leitores. Então, a gente tem um sistema de assinaturas que as pessoas contribuem mensalmente e ajudam a gente a manter e a gente oferece em troca, desconto em livros, participação em sorteios e se as pessoas que estão assistindo e quiserem participar é só entrar em apoia.se barra Outras Palavras e lembrar também de se inscrever aqui no canal do YouTube. Obrigada, Ana Paula. Imagina. Muito bom ter você aqui. Até a próxima. Obrigada. Até. Tchau. Tchau. Tchau.